Emprezados, senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Paulo Golares e serei o moderador deste webinar. O programa de capacitação de empresas em desenvolvimento para a sede FIA tem o prazer de disponibilizar mais um encontro da série webinars Gestão de Seguros e Previdência COVID-19 Desafios Empresariais. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de instituições e empresas de seguros e previdência em sintonia com os desafios atuais decorrentes da pandemia do COVID-19. O PROCED é o Programa de Capacitação da Empresa de Desenvolvimento da FIA Fundação Instituto de Administração e é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos da educação executiva, consultoria e da pesquisa. Para a realização desta série de webinars, o PROCED FIA agradece o apoio das seguintes instituições. A BAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados. A ABLUS, Associação Brasileira dos Logistas Satélites. A Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste. E o Rótere de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, teremos a grata presença do professor Amandu Char, abordando o segundo tema, COVID-19, acidente de trabalho, doença ocupacional ou pandemia, especialmente no contexto das instituições e empresas de seguros e previdências. O professor Amandu Char é sócio do escritório Penteado Mendonça e Char Advocacia. Escritório especializado em seguros, resseguros, planos de saúde e de previdência privada. Advogado formado pela Universidade Mackenzie, especialista em seguros pela fundação do Instituto de Administração FIA. Ele atua como consultor jurídico desde janeiro de 2000, nas áreas de arbitragem, mediação e contencioso em direito civil, processual civil e empresarial, voltados principalmente para o campo contratual, em especial os contratos de seguro, resseguro e os planos de previdência privada. É professor convidado na FIA Business School, nos cursos de MBA e gestão de seguros e previdência. Bom dia, professor Armando. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os participantes desse webinar. Eu, no primeiro momento, quero agradecer à FIA e ao Procede e saudar a FIA e o Procede e as pessoas do professor Almir e o professor Oporino. Aqui eu quero transmitir abraços à moda da casa, mas aqui virtuais, porque a distância nos impede de nos abraçar pessoalmente, também ao professor Praxedes, pelo honroso convite de bater papo aqui com todos vocês a respeito desses assuntos palpitantes do Covid e desse assunto apaixonante que é o contrato de seguro, como sempre a que eu tanto me dedico. agradecer a você, Paulo, por servir de Cicerone a mim nessa viagem virtual do webinar. É a minha primeira experiência e, por isso, já quero me desculpar antecipadamente com todos os participantes pelas dificuldades que eu vou enfrentar aqui. E não dificuldades de falar em público, mas de falar ao público através dessa ferramenta aqui, que é uma ferramenta nova, que ainda não nos dá o conforto, ou mesmo desconforto dos encontros presenciais. O nosso assunto, o mote do nosso encontro aqui hoje, é naturalmente essa doença causada pelo coronavírus, que é o Covid-19. Covid-19 e com que propósito? Com o propósito de uma recente decisão do STF, que nos pôs todos a pensar, pelo menos no mundo do direito e no mundo dos seguros, nos pôs a pensar nas consequências dessa decisão para esse nosso ambiente. O que que fez o STF em relação ao Covid e a uma medida do Presidente da República para tratar especificamente do Covid? Vamos começar do começo para tratar desse assunto. O Governo Federal editou a medida provisória 927, que é aquela medida que apresenta várias medidas trabalhistas para o enfrentamento desse estado de calamidade pública, que foi reconhecido por um decreto legislativo lá de 20 de março, que reconhece o estado de calamidade pública no Estado brasileiro e determina uma série de medidas de ordem trabalhista para o enfrentamento dessa crise do ponto de vista das relações de emprego, com o objetivo de preservar o emprego. Essa medida provisória tem ali uma série, apresenta ali uma série de alternativas para o enfrentamento desse estado de calamidade e põe já de cara, que era o absolutamente necessário, no artigo 3º, que delimita o âmbito do desejo legislativo, que era de fazer, como se lê no artigo 3º, o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade para a preservação do emprego e da renda. E ele faz isso através de que medidas? Do teletrabalho, da antecipação das férias, da concessão de férias coletivas, enfim, do aproveitamento e da antecipação de feriados, do aproveitamento de banco de horas e por aí vai, através de uma série de incisos. Mais adiante, mais especificamente lá no artigo 29 da medida provisória, o governo federal embutiu a seguinte nomenclatura. Os casos de contaminação pelo coronavírus, covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante a comprovação do nexo causal. O que isso significa? Qual era o objetivo disso? Eu gosto de procurar o objetivo, lembrando um pouco de Montesquieu, que tem aquela obra célebre do Espírito das Leis, tratando, para tratar de como se desenvolve o estado democrático de direito. Qual é o espírito dessa, ou o desejo desse dispositivo? O desejo desse dispositivo era preservar a relação trabalhista e colocar o coronavírus ou a infecção pelo coronavírus na caixinha da pandemia e não na caixinha da relação empregatícia. Deixar bem definida essa questão com o objetivo de não tumultuar a relação de emprego. Com todas as consequências que o tumulto da relação de emprego pode enfrentar, caso haja alguma confusão entre a própria doença e a relação de trabalho. Relação essa que, naturalmente, já seria afetada por todas as outras determinações que a própria medida provisória 927 estava trazendo, já que o distanciamento social, que era necessário e é necessário ainda se fazer, estava implicando na necessidade de implementações de regras específicas para a implantação de teletrabalho, até de antecipação de férias, concessão de férias coletivas, enfim, muitas outras medidas, que permitissem ao empresário manter os contratos de trabalho em vigor, em alguma medida, naquela medida que permitisse manter com algum pagamento, e eu não vou entrar na minúcia de como que a gente modula isso e tem percentuais de salário a serem preservados, etc., mas a ideia era manter as relações de emprego e não onerar o empregador, mantendo o trabalhador com o vínculo empregatício que lhe dá todas as garantias até da Previdência Social, de NSS e tudo isso. Esse era o objetivo, esse era o espírito da lei. O que fez o STF? O STF não faz isso sem provocação, o STF faz essa alteração a pedido de partidos políticos, são uma série de partidos políticos, que a decisão é tomada no bojo de pelo menos sete ações diretas de inconstitucionalidade, que discutem uma série de outros assuntos dessa medida previsória, mas trata também desse artigo 29. O STF diz que o artigo 29 em particular não vai valer. ele diz expressamente, olha, o artigo 29 não, isso se deu agora no dia, já não tão agora, na verdade, é coisa de um mês, faz um mês amanhã, dia 29, 29 de 4, o STF decidiu que o Covid pode sim ser considerado uma doença ocupacional, independente da comprovação do nexo de causalidade com o trabalho. e afasta com isso, então, a eficácia do artigo 29, daquela medida provisória. E eu quero aqui, antes de avançar na análise da própria decisão, fazer umas considerações a respeito da própria lei, para entender que a CLT já dispõe que as empresas têm que instruir empregados para tomar cuidado com a execução do trabalho. Eu quero dizer por quê. Olha, isso está lá no artigo 157. O empregador deve orientar o empregado ao uso de proteção individual, equipamento de proteção individual e a execução do trabalho, de maneira a evitar acidentes e a aquisição de doenças ocupacionais. tem uma outra lei, que é 8.213, que é a lei previdenciária em particular, essa lei trata de assuntos previdenciários mesmo, dispõe sobre planos de benefício da Previdência Social e da outras providências, que diz exatamente o que é uma doença profissional. E quando ela vai definir o que é uma doença profissional, ela diz que a doença profissional é aquela que se desenvolve a partir da atividade profissional ou de uma ocupação específica e está lá relacionada numa tabela, numa lista que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social disponibilizam. Essas doenças profissionais ou ocupacionais, ou as chamadas doenças ocupacionais, são, por exemplo, quero usar como exemplo aqui, a asbestose. A asbestose é uma doença provocada pelo uso de talco de asbesto, é o amianto, e isso provoca uma solidificação do pulmão, uma doença horrorosa. O trabalhador da indústria de amianto desenvolvia essa doença, é uma doença horrorosa. O saturnismo, que é uma outra doença, que é a intoxicação do trabalhador por chumbo, pelo contato com o chumbo. Enfim, tem lá uma série de doenças que o Ministério do Trabalho determina e fala, olha, essas aqui são consideradas doenças ocupacionais ou doenças profissionais. E define também quais são, essa lei 8.213, ela define também quais são as doenças de trabalho. E as doenças de trabalho, ela define como sendo aquelas doenças que se adquirem ou se desenvolvem em razão de como o trabalho é executado. Essas doenças são aquelas que o trabalhador adquire, por exemplo, exercendo um esforço extraordinário com as mãos, as chamadas lesões por esforços repetitivos, e isso tudo se discute bastante em ações judiciais hoje em dia. Essa lei previdenciária, ela já fazia e já faz a equiparação de doença ocupacional com acidente de trabalho, para fins previdenciários. Note que diz o artigo 20 dessa lei. Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Inciso segundo, a doença do trabalho, assim entendida, a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante, de uma relação que está mencionada lá no inciso primeiro, que está mais adiante, mas eu não vou mencionar. Quero só fazer um destaque para aqui o parágrafo primeiro, que é o que importa. Parágrafo primeiro. Não são consideradas como doença do trabalho. A doença degenerativa, que é a letra A. Letra B, a inerente ao grupo etário. Letra C, a que não produz incapacidade laborativa. E letra D, note aqui, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Parágrafo segundo. Segundo, em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 desse artigo resultou nas condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente à previdência social, deve considerá-la como um acidente de trabalho. Nota aqui, notem por favor, que o que diz a lei previdenciária é mais ou menos o que a medida provisória já dizia. Está fazendo uma exceção para os casos de epidemia. Está dizendo que não vai ser considerada doença de trabalho, doença ocupacional, e doença ligada à atividade laborativa, aquela que seja decorrente de uma epidemia. E aí eu me pus a pensar, quando li a decisão, primeiro a decisão do ministro Marco Aurélio, e depois a decisão colegiada que acabou ratificando a decisão monocrática. Me pus a pensar, e qual é então o motivo de tirar o artigo 29 da relação do emprego? O objetivo só pode ser aquele de manter preservado uma relação estável, que já tivesse alguma estabilidade, do ponto de vista exclusivamente previdenciário. me surpreendeu, não a decisão em particular, porque a decisão já vinha em linha do que vem decidindo o tribunal em relação a essas doenças profissionais. O tribunal, o próprio STF e o TST já tinham fixado o entendimento de responsabilizar objetivamente empregadores por danos de acidente de trabalho, como sendo acidente de trabalho, ou de doenças ocupacionais, aplicando o que eu vou explicar mais adiante, a chamada teoria do risco, para aqueles empregadores que exponham os trabalhadores ao risco de contaminação. Eu tenho uma decisão que eu encontrei, inclusive uma decisão recente, vou encontrar ela aqui, que trata de uma contaminação de uma trabalhadora no estado de Roraima. A decisão é essa aqui, doença epidêmica, responsabilidade do empregador, indenização por dano moral, possibilidade, verificando-se que a trabalhadora foi deslocada pelo empregador para laborar em notória zona de doença endêmica, malária, daí emerge sua responsabilidade subjetiva pela lesão. No caso, a responsabilidade decorre do risco sabidamente criado pelo empregador, que ciente das circunstâncias envolvidas no negócio, ainda assim, para obtenção de lucro, submeter os trabalhadores ao risco de contrair a perigosa doença. É uma decisão TRT 1, de Roraima, e aqui é uma decisão de 27 de 6 de 2018, como eu disse, relativamente recente. O impacto disso para o relacionamento empresarial é bastante grande, podem todos imaginar e saber. Por que é assim? Isso é assim porque o empregador responde pelo risco de uma epidemia, ou o risco de uma contaminação epidêmica é fora do normal, é fora do natural. E esse risco ser transferido, que é o ponto onde eu quero chegar, eventualmente para um segurador, é maior ainda, é mais preocupante, talvez mais preocupante ainda. E eu vejo, pelo menos nessa relação da COVID-19, que nós estamos tratando aqui com a derrogação do artigo 29 da medida provisória, eu tenho duas preocupações que já eram preocupações antigas em relação a essa confusão que se faz entre doença ocupacional e acidente de trabalho, que já é antiga, e a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho, que a própria justiça trabalhista já faz para alguns casos. Equiparar coisas que não são semelhantes, um acidente com uma doença, é comparar batata com cebola, como diz um amigo querido meu. E coisas semelhantes não devem ser comparadas, coisas não semelhantes não devem ser equiparadas. Você precisa definir com clareza a aplicação legislativa e contratual que você deve usar para cada caso concreto. Nesse aspecto da legislação trabalhista, o reflexo que nós temos, num primeiro momento, e dessa decisão em particular, para um empregador, nós temos pelo menos em dois assuntos. Os primeiros seguros que eu vejo aqui como potencialmente afetados são os seguros que o empregador tenha contratado, seguros de vida em grupo, contratados pelas companhias para dar garantia para os empregados, e o empregado falece em razão do Covid-19, apresenta ali uma reclamação para a seguradora e acaba recebendo a indenização pela morte. E até aí, nas leituras que fiz, e vou avançar um pouco mais adiante, nas leituras que fiz, não estou vendo nada de mais. Mas, impor ao segurador, o outro segurador, que é o segurador de responsabilidade civil, o pagamento de indenizações, porque o empregado adquiriu o Covid numa relação de trabalho, e equiparar essa relação de trabalho, acidente de trabalho, e impor essa obrigação numa ação acidentária ao empregador, e apresentar uma reclamação de responsabilidade civil, pode ter um impacto totalmente diferente nas carteiras de responsabilidade civil. responsabilidade civil, empregador, é a essa que me refiro. Por que estou fazendo esse adiantamento? Os empregadores, em geral, podem contratar, os empresários, em geral, têm a possibilidade de contratar uma série de seguros. Os seguros empresariais, que têm uma série de riscos, são normalmente apólices de multirrisco, e podem contratar também para os seus funcionários, seguros específicos de vida e acidentes pessoais. É muito comum que essas empresas contratem, que as empresas brasileiras contratem seguros de vida em grupo, e de acidentes pessoais, e também contratem, tenham lá, apólices com garantias de responsabilidade civil, e cobertura adicional de responsabilidade civil, empregador. Qual é a diferença entre essas duas apólices? A primeira apólice é uma apólice que dá garantia ao próprio empregado e à sua família. A apólice de seguro de vida e de acidentes pessoais, ela serve e se presta à cobertura do próprio, a um seguro de pessoa, e serve para garantir os riscos da própria pessoa. Um seguro de responsabilidade é um seguro da empresa, que garante o risco do empresário, da empresa, causar dano, em causando dano a um terceiro, causando um prejuízo a um terceiro, ser obrigado a reparar o dano que causou a esse terceiro, por força de lei, e pagando a indenização, pagando a reparação desse dano ao terceiro, sofreu isso no próprio patrimônio, por ter pago essa indenização. São os seguros de responsabilidade. Na cobertura específica, que é uma cobertura adicional de responsabilidade civil, a cobertura de empregador, a chamada RC empregador, ela se dedica especificamente para tratar de acidentes de trabalho. Eu tenho uma redação que eu pensei da internet, no site da Superintendência de Seguros Privados, de uma garantia básica de responsabilidade civil e empregador, que traz a responsabilização do segurado, que é a empresa, por danos corporais sofridos por seus empregados, sejam esses vinculados contratualmente ou não, desde que caracterizado o vínculo empregatício, bem como por prepostos, estagiários, bolsistas, e os terceiros contratados, quando a seu serviço, causados por acidentes pessoais, decorrentes exclusivamente dos seguintes fatos geradores. E aí, essa apólicia em particular, traz lá uma série de fatos geradores. Esse wording, essa redação desse clausulado em particular, é uma redação mais minuciosa e traz uma série de fatos geradores. Algumas apólices brasileiras não têm uma redação tão específica e tão minuciosa assim, e tratam lá genericamente de acidente pessoal ou de acidente de trabalho, ou simplesmente de acidente, tratar, sofrer o empregado, acidente. Quando fala genericamente de acidente e a discussão de um acidente de trabalho vai parar no âmbito de uma ação acidentária, que por força de uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional número 45, deságua sempre, necessariamente, no âmbito da justiça do trabalho, a discussão do segurador e do segurado a respeito das coberturas de responsabilidade civil é invariavelmente prejudicada. Porque a justiça do trabalho se dedica invariavelmente, e é natural que seja assim, e é bom que seja assim, à preservação dos interesses do trabalhador e o entendimento de que o trabalhador é hipossuficiente em relação ao empregador, e essa relação precisa ser estabilizada, a relação de trabalho precisa ser estabilizada, e essa leitura, que por muitos ainda é chamada de leitura paternalista, é uma leitura que preserva o trabalhador de uma série de injustiças. Quando essa discussão, que é a segunda discussão, que é a discussão do segurado com o seu segurador a respeito da cláusula específica de responsabilidade civil, e aí eu quero dizer, quando o segurador de responsabilidade civil dizer ao empregador desse segurado, escuta, o Covid, o empregador que sofreu acidente de trabalho ou sofreu contaminação no ambiente de trabalho, não está coberto pelo seguro de responsabilidade civil, ele não sofreu um acidente, porque isso não é acidente, isso é uma doença ocupacional e ela tem nexo de causalidade com a relação de trabalho, e isso é problema seu e não um problema de responsabilidade civil, portanto, não faz parte da pólice de responsabilidade civil, essa discussão pode ser uma discussão prejudicada no âmbito da justiça do trabalho. Todas essas discussões foram que me trouxeram à mente a discussão de vir aqui conversar um pouco hoje e muito mais trazer perguntas e preocupações a quem está me assistindo. Eu trouxe alguns elementos que me preocupam, esses elementos contratuais de responsabilidade civil e dos aspectos trabalhistas são aspectos que preocupam bastante e devem preocupar também muitos dos seguradores brasileiros, quero acreditar, porque essas discussões, discussões, como estou dizendo a vocês, são discussões já um pouco mais antigas. Covid, quando for ser discutido no judiciário, uma contaminação, ela vai ser discutida naturalmente num âmbito não amigável, num âmbito da prova e das dificuldades todas que a questão da prova na justiça do trabalho e dessa genericidade dessa prova de uma doença tão complicada como essa que estamos enfrentando agora, vão apresentar para a ação trabalhista e mesmo para as ações civis. Eu imagino que uma relação de trabalho já talvez estremicida em alguns casos por conta da suspensão do contrato de trabalho ou do corte do contrato de trabalho, enfim, por conta de todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, ela pode ser agravada por essas questões e essa pimenta colocada pelo STF na mistura me preocupou em demasia, me preocupa e me preocupou. Uma segunda preocupação, essa um pouco mais tangencial, que eu quero dividir com vocês, é imaginar, e aí do ponto de vista até das ações ainda afetando as apólices de responsabilidade civil, são as potenciais ações de ressarcimento que o INSS vier a ingressar para as indenizações que for pagar as vítimas ou as viúvas e viúvos de Covid-19. E aí eu quero me referir ao seguinte, o filho, a filha, a mãe, o pai de um trabalhador de Covid-19 passa a receber do INSS uma pensão por morte porque o trabalhador morreu em razão de Covid-19 e o INSS descobre, isso vai ser mais à frente, que essa doença Covid-19 foi adquirida no regime de trabalho, durante a constância do regime de trabalho. e mais do que isso, foi adquirida durante a constância do regime de trabalho e em razão da exposição que o empregador fez do trabalhador ao risco de contaminação. E aí você me pergunta, mas o INSS pode buscar ressarcimento dessas indenizações? E eu respondo, sim, ele pode, e tem feito isso com frequência em muitas outras ações, em muitos outros casos, ele move frequentemente ações de ressarcimento e tem, lamentavelmente ou felizmente, tem sucesso nessas ações, quando demonstra e consegue demonstrar um nexo de causalidade entre a doença que vitimou, o acidente que vitimou o segurado do INSS e uma negligência do empregador na consecução do contrato de trabalho. Não forneceu o EPI, não fiscalizou o uso do EPI, enfim, essas questões são discutidas em muitas ações de ressarcimento do INSS, e muito provavelmente, quero imaginar, podem ser discutidas em algumas ações, algumas milhares de ações, possivelmente, ações do INSS contra empregadores que tenham cometido a infelicidade ou tiveram a necessidade de expor seus trabalhadores ao risco de contaminação pela COVID-19. Eu coloquei um pequeno alarme aqui no meu celular e peço aqui um socorro do Paulo para ver se eu me estendi demais ou me estendi de menos. Na verdade, não sei se marquei direito, Paulo. Professor, o senhor tem mais oito minutos. Se o senhor quiser, pode aproveitá-los. Então, tá bom. Ótimo. Eu estou já concluindo, mas a minha preocupação, de verdade, era externar as preocupações com as ações que devem derivar para a justiça do trabalho, tanto das discussões diretas de empregados em relação a empregadores, com a possibilidade de entrada de seguradores de responsabilidade civil para discutir contaminação de COVID, o que me parece, sinceramente, vai depender da casuística, vai depender do caso a caso se esse risco está ou não dentro. Esse risco não me parece garantido pela garantia de responsabilidade civil, porque não estamos necessariamente, de fato, não estamos falando de um acidente no regime jurídico contratual. Não estamos necessariamente falando de um acidente, mas essas equiparações a que me referi anteriormente, essas equiparações legislativas, que a equiparação que a lei previdenciária já faz, já fazia. A equiparação ou a interpretação que o STF já fazia da lei previdenciária. A leitura que o STF faz e o próprio TST faz da relação de causalidade entre a contaminação da doença endêmica e a doença do empregado, implicar em responsabilidade do empregador pela morte ou pela invalidez. Nesse caso, o que nós vamos discutir possivelmente não vai ser invalidez, vai ser morte mesmo. E isso tudo a derivar ações judiciais que muito provavelmente virão e a gente ainda não sabe estimar em que quantidade. Eu, então, quero por aqui concluir, eu acho que deixando muito mais perguntas do que respostas, por enquanto. Eu também tenho muito mais perguntas a esse respeito do que respostas. Mas eu espero ter, pelo menos com essa confusão que eu fiz aqui legislativa, que é uma confusão que não fui eu sozinho que fiz, é uma confusão de interpretações mais antiga até do que desse mês, ter apresentado algumas instigações a quem estiver nos ouvindo e quero, se puder, responder algumas das perguntas que foram apresentadas aí, Paulo. E quero agradecer a vocês todos que estiverem ouvindo. Professor, parabéns pela sua excelente apresentação. Nos trouxe aí algumas proposições. E, como consequência, temos algumas perguntas que buscam esclarecer e se aprofundar nesse tema. Vamos lá? Vamos, vamos sim, com prazer. A primeira é, a expectativa de muitas ações judiciais para discutir os temas? Eu imagino que sim. Como eu estava colocando aqui, Paulo, eu imagino que nós tenhamos um número de ações judiciais bastante grande para tratar desses assuntos aí. recentemente, e recentemente mesmo, uma coisa de quatro dias atrás, salvo erro na Folha de São Paulo, eu vi um artigo que estava discutindo, ou estava apresentando ali uma estatística das ações trabalhistas vinculadas ao coronavírus. ações vinculadas, ações trabalhistas vinculadas ao coronavírus. e estava ali apresentando, o articulista estava apresentando uma relação decrescente de ações trabalhistas, e isso ele apresentava como um movimento natural, olha, não tem fórum aberto, enfim, olha, a curva está decrescente, não tem muitas ações porque provavelmente as pessoas estão dentro de casa, estão trabalhando em home office, então não tem reclamação do trabalhista sendo atentado. O número que ele trazia, em comparação ao mês cheio, mês de abril inteiro, ao mês de abril do ano passado, era uma queda de 35% nas ações trabalhistas, mas ele apresentava também, com base em informações que ele tinha tomado do corredor do TST, do corredor da Justiça do Trabalho, do ministro Aluísio Corrêa, Aluísio Corrêa da Veiga, que ele tinha percebido, o ministro Aluísio tinha percebido um aumento nas reclamações ligadas à contaminação de coronavírus, ou pelo menos às relações de trabalho que tivessem sido cortadas em razão da pandemia. E aí, esse primeiro impacto, se esse choque do corte ou da dispensa do contrato de trabalho já trouxe um aumento dessas ações, eu quero imaginar que as ações acidentárias, e isso é a segunda ou a terceira onda, vou chamar assim, deve ser um volume ainda maior do que esse. Eu imagino que sim, Paulo. Obrigado, professor. Tem uma pergunta aqui do Kleber, já mais na área seguradora. Sabemos que algumas seguradoras não estão dando cobertura aos falecidos por Covid nas apólices individuais, alegando pandemia. Nesse caso do seguro corporativo, a lógica da pandemia é a mesma? Como as empresas podem se proteger? Vamos lá. A pólice de vida individual, a maior parte das apólices de vida individual que eu tive a chance de avaliar nos últimos tempos, ela tem uma exclusão expressa para o risco de pandemia. E essa exclusão expressa faz todo sentido, tem todo sentido. O risco de pandemia atinge uma massa muito grande de pessoas e isso expõe demais o segurador, e expondo demais o segurador, ele pode tornar o negócio inviável, o negócio de seguro inviável. Na outra linha, eu ouvi notícias de alguns seguradores de vida individual tornarem sem efeito a cláusula de exclusão do risco de pandemia. Então, tem alguns seguradores pagando ou se propondo a pagar indenizações para o risco de pandemia. As apólices de seguro de risco, as apólices de seguro de vida em grupo, que eu avaliei, que tive a chance de ter em mãos mais recentemente, não me lembro, sinceramente, de ter visto exclusão específica para risco de pandemia em nenhuma delas. Então, a discussão de covid estar coberto ou não estar coberto nas apólices de seguro de vida em grupo parece ser uma discussão em glória. Parece ser uma discussão em glória. Então, eu acho que vai ter bastante litígio a esse respeito. Entendi, professor. Agora, sobre responsabilidade civil. A garantia de responsabilidade civil empregador pode ser acionada para cobrir acidente ocorrido com os chamados terceirizados PJ? O terceirizado PJ, o empregado, que não é empregado, é um movimento brasileiro bastante interessante. O Brasil, como alguém conheceu, não é um país para principiantes. Isso aqui é para profissionais. A gente consegue maquiar contratos de trabalho, enfim, para tornar o contrato de trabalho um pouco mais atrativo, mais fácil de tocar. E algumas relações não são relações de terceirização, efetivamente, mas são relações de emprego, de vínculo empregatício, fantasiadas de terceirização. Essas relações são discutidas na justiça do trabalho, invariavelmente, quando são discutidas na justiça do trabalho. e tem a demonstração de que o PJ não era PJ, ele era empregado, ou seja, tem lá uma demonstração de vínculo empregatício, havendo uma demonstração de vínculo empregatício, poderá se discutir a cobertura de responsabilidade civil de empregador, desde que haja também um acidente. Se o trabalhador não for um PJ, for mesmo um emprestador de serviço, e essa demonstração não ficar clara na ação judicial, não, aí nós não teremos a chamada da pólice de RC para tratar, porque a cobertura de empregador serve para empregados com vínculo empregatício, ou para pessoas com vínculo empregatício. Entendi, professor. Então, voltando nessa questão dos empregos, dos funcionários CLT, tem uma pergunta do Antônio Camano. Os empresários devem correr o risco e manter o funcionário, ou demitir a grande maioria? É uma decisão, Camano, difícil de tomar. Empreender no Brasil também não é para amadores. Correr esse tipo de risco, exclusivamente do ponto de vista do contrato de trabalho, me parece necessário. Eu acho que tocar a vida da empresa é salutar, acreditar na empresa, acreditar na força de trabalho. O capital humano é o que você tem, claro, obviamente, de melhor dentro da sua organização. Então, preservar os empregos, fazer o esforço para a preservação desses empregos, é claro que é melhor. Agora, o corte das relações trabalhistas, embora doloroso, pode ser a única alternativa que sobre a um empregador em particular, ou a alguns empregadores em particular. Eu quero crer que as grandes organizações vão sofrer um impacto menor do que os pequenos empregadores. Quero crer e tenho fé nisso, espero que seja assim. E por isso eu continuo acreditando, como brasileiro, que nós somos capazes de superar isso, e os empreendedores em geral são capazes de superar isso, enfrentando com criatividade e suportar mais essa pancada que nós tomamos ao longo desse ano aqui, para sair disso diferentes, enfrentar o chamado novo normal daqui a alguns meses. Estou com saudade de você, Camano. Professor, mais uma? Claro. A Renata, ela está colocando aqui, se o senhor entende que o julgamento do STF, que criou essa presunção absoluta de que toda a contaminação por coronavírus será definida como doença do trabalho, ou continua a existir a necessidade de comprovação do nexo causal entre a doença adquirida e o trabalho desenvolvido? A leitura é essa mesmo, é a leitura de que há necessidade de demonstração do nexo causal. Não é possível entender, do meu ponto de vista, sinceramente, não vai ser possível entender ou responsabilizar um empregador por o empregado ter adquirido o coronavírus, por exemplo, em trabalho remoto. Se o empregado está em teletrabalho, como o empregador pode ser responsabilizado pela contaminação? Ele não está no ambiente de trabalho, nem está sujeitando o empregado ao risco de contaminação. Por outro lado, se, de alguma maneira, em alguma atividade, o empregador, de fato, expuser o empregado ao risco de contaminação e houver a demonstração do nexo de causalidade, eu imagino que ele deve ser responsabilizado. E por isso, Renata, eu acho que a casuística vai ser muito importante em todos esses casos. Não vai ter resposta pronta para nenhum deles, como não há ainda hoje. Não há ainda hoje. Não vai ser o Covid a mudar essa realidade. Como eu disse, tem uma corrente jurisprudencial que já entende que o fato de o empregador colocar o empregado numa situação de risco de contaminação, ainda que seja por epidemia, isso sozinho já é nexo causal suficiente para responder. Para responder ele, empregador. Ele, empregador, com responsabilidade civil. Até aí. Até aí, e pare. Entendi. Professor, o professor Alívio está conosco e ele fez uma contribuição aqui que muitas seguradoras excluíram a cláusula por causa da pandemia, de exclusão por causa da pandemia. E o Senado já aprovou um projeto para a cobertura de sinistros decorrentes de pandemia e que ainda vai para a Câmara. É verdade, professor Alívio. Também saudade do professor Alívio e saudade de encontrar com ele, especialmente no templo do futebol, lá no todo poderoso Timão. É verdade, Alívio. O Senado tem um projeto de lei que discute essa questão da generalização do risco de pandemia para fazer legislativamente o que algumas seguradoras, do ponto de vista comercial, decidiram fazer. E aí, essa decisão comercial do segurador, eu não quero discutir, mas se há uma exclusão, o contrato deve ser cumprido. E por que há aquela exclusão? Aquela exclusão existe num contrato de seguro, especialmente nesses seguros de risco de vida individual, porque muito provavelmente tem um casamento dessa exclusão com as coberturas com as coberturas do ressegurador. Muito provavelmente. Se isso, se houver um descasamento entre esses contratos, muito provavelmente vai haver uma concentração de indenizações aqui, local. E isso pode implicar num descompasso grande. Me preocupa mais ainda uma lei que imponha uma alteração contratual para quem não se interessou em mudar o contrato. Quem decide trocar o contrato são as partes. E aí, o segurador que decidiu trocar o contrato e dizer não, olha, não vale a exclusão, eu vou pagar o risco de pandemia, é uma decisão dele tomada com clareza e pensada nisso. Mas o legislador, sem medir as consequências desse ato, e as consequências disso, o professor Olívio, inclusive, conhece melhor do que eu, que são consequências matemáticas, são consequências com impacto atuarial, são consequências que vão atingir todos os segurados, não vão atingir só os segurados ou só aqueles, alguns segurados afetados pela morte de Covid. Isso é grave. Ou algumas seguradoras que vão pagar Covid. Me parece bem grave e temos uma preocupação grande com isso. Eu imagino que tem um esforço, e deve haver um esforço, para que esse projeto de lei não vingue. Obrigado, professor. Nós estamos finalizando, mas eu gostaria de colocar uma última pergunta, mas creio que ela já está quase toda respondida. Não sei se o senhor vai querer colocar algum complemento. É a seguinte, há notícias seguradoras de vidas que não aplicarão as cláusulas de exclusão de pandemia. É possível? É, como eu coloquei, ela é possível. É possível, é uma decisão do próprio segurador. Ele toma essa decisão, mas é uma decisão que ele precisa pensar. Ele, segurador, pensa nisso, e pensa nisso com essa possibilidade de haver um descasamento com as coberturas de resseguro, se ele tiver resseguro para aquela carteira em particular, para aquela carteira, a carteira que me refiro é a carteira de vida individual ou da vida em grupo, se aquela pólice de vida em grupo em particular tiver uma condição de exclusão para risco de pandemia. Entendi. Nós estamos finalizando aqui o nosso encontro. O senhor gostaria de deixar mais alguma palavra final? Eu quero, a palavra final que quero deixar é agradecer a todo mundo que teve a paciência de me ouvir, ouvir muito mais esses desabafos e essas confusões que eu trouxe aqui, talvez muito mais perguntas do que respostas. lembrar que isso tudo um dia passa, todas essas dificuldades vão passar, eu acho que nós temos bastante para enfrentar ainda, mas vamos superar. Eu quero lembrar, inclusive, um poeta do Rio Grande do Sul que fala de uma bendita teimosia de continuar brasileiro, eu acho que nós devemos insistir nessa nossa bendita teimosia de continuarmos brasileiros, e aí eu estou falando do Jaime Caetano Brown que tem uma poesia como um trecho desse, e essa nossa teimosia, que ela seja mesmo bendita e a gente que sejamos sempre benditos por enfrentar não só o Covid que está afetando ao mundo todo, mas por enfrentar esse tipo de discussão legislativa, desse cipoal maluco de normas como essas que me referi agora, essas discussões judiciais que virão, que já se instalaram e que ainda virão, e todo o resto que o Brasil sempre enfrenta e sai sempre tão elegantemente com a força que tem todo, que tem esse país e esse povo tão bonito. Quero agradecer mais uma vez a todos, a todos, professor Prachedes, professor Loporini, professor Almir, mais uma vez o honroso convite, e a você, Paulo, e a todos que estão nos assistindo. Professor, obrigado pelas sábias palavras, e gostaria de agradecer a participação das senhoras e senhores neste webinar da série Gestão de Seguros, Previdência, Covid-19, Desafios Empresariais, agradecer novamente ao apoio das seguintes instituições, da Abade, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, da Ablus, Associação Brasileira dos Logistas Satélites, da Associação Comercial de São Paulo de Estratal Sudeste e Rótere de São Paulo Saúde. Obrigado ao senhor, professor Armando Char, pela sua disponibilidade em conversar conosco e compartilhar um tema tão atual neste webinar. Agradecemos também a equipe de apoio da FIA Procede, que mais uma vez possibilitou a realização com maestria deste evento, e lembrando aos senhores que, assim como os anteriores, este webinar também estará disponível e poderá ser revisto no nosso canal do YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Uma boa noite a todos.